Claymore em posição! Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Aprenda com esse momento. Levanta! A carga tá a postos. A carga tá plantada. Taquei uma flecha! Repondo carregadores. Granada de impacto! Granada de impacto neles. Granada neles. Aí vai granada. Granada de impacto neles. Armando dispositivo. Dispositivo ativo. Dispositivo ok. C4 a postos! Câmera preparada. Alarme em posição. Alarme de proximidade em posição. Preciso ir. Me espera aqui. Hora de correr. Por aqui! Fica perto! Fixando arame farpado. Lançando frag. Granada frag neles. Toma granada frag! Toma granada frag! Refém recuperado. Destruindo suas defesas. A janela foi bloqueada! Drone operante. Olha o dispositivo! Fumaça neles! Conheçam seus ângulos! Volta quando for um desafio. Tô reforçando o piso. Reforço do piso concluído. Reforço do piso concluído! Detonando carga. Porão, porão. Já terminou? É isso que você pensa. Uma granada! Cacete! Merda! Granada! Claymore preparada! Claymore preparada! Inimigo neutralizado! Parede fortalecida! Parede pronta! Repense suas estratégias. Volta pra luta! A carga tá pronta! A carga tá plantada! Repondo carregadores. Trocando. Repondo munição. Recarregando! Me cubra! Impacto neles! Granada de impacto. Toma uma de impacto. Dispositivo operante. Dispositivo ok! C4 pronta. C4 preparada. O escudo tá pronto. Preparando o escudo! Tô de escudo! Câmera prova de balas ativada. Espera aqui, eu já volto. Abaixa! Fica aqui, não se mexe. Bora, bora. Não desgruda de mim! Não desgruda de mim! Toma granada frag. Mandando granada. Refém a salvo. Refém a salvo. Caminho protegido. Barricada pronta! Vou botar pressão. Drone a postos. Jogando fumaça. Fumaça neles. Saiam da frente. Que descuido. Se preparem pra explosão. Segundo andar! Quarto andar! Respeito não se ganha. Se conquista. Sem munição. Inimigo localizado. Plantando uma Claymore. Mina Claymore pronta. Mina Claymore a postos. Parede protegida. Calma. É só uma feridinha. Preparando carga! A carga tá a postos. Flash no ar. Chegando eles. Granada flash no ar! Repondo carregador novo! Tô recarregando! Repondo carregador novo! Aí vai granada de impacto. Granada neles. Dispositivo armado. Plantando C4. Toma C4. C4 neles. Usando escudo. Montando a câmera. Coloquei a câmera. Plantei o alarme. Espera aqui! Me segue! Detonando explosivos. C4 detonada! Arame farpado foi instalado. Arame farpado em posição. Tô posicionando o arame. Lançando o frag. A porta tá bloqueada! Lança neles! Avancem no meu sinal. Rompendo as defesas deles. Olhe o dispositivo. Liberando o dispositivo. Joguei uma de fumaça. Lançando granada de fumaça. Tenta me acompanhar. Não deixo nem respirar. Cês não viram nada ainda. Reforcei o piso. Detonando carga. Detonando agora. Segundo andar. Terceiro andar. Terceiro andar. Obrigada pela informação. Venham comigo e a vitória é nossa. Saiam e deixem que a profissional cuide disso. Sem munição! Alvo recarregando! Tão recarregando! O trabalho tá feito. Reforçando a parede. Reforçando a parede! Lançando granada flash. Taquei uma flash. Granada flash. Tô cegando eles! Repor munição. Repor munição! Repondo o carregador. Trocando. Dispositivo pronto. Toma C4. Plantando C4. Posicionando escudo. Armei o escudo. Câmera instalada. Fixando alarme de proximidade. Vem comigo. Vamos nessa! Detonando C4. Granada frag neles. Lançando granada frag. Lançando frag! Resgatando refém! Protegendo refém. Refém protegido. Protegendo refém. Dando uma humilhada neles. Barricada tá ok. Dispositivo lançado. Lançando granada de fumaça. Fumaça no inimigo! Muito fácil pra mim. Piso reforçado. Reforcei o piso! Segundo andar. Porão. Tá esperando o quê? Tô zerada. Inimigo recarregando. Plantando Claymore. Claymore ok. Claymore ativa! Inimigo no chão. Sabe o que acontece com o peso morto, né? Preparando a carga. A carga tá plantada. A carga tá posicionada. Granada flash neles. Preciso recarregar. Tô recarregando. Repondo carregadores. Trocando carregadores. Impacto neles. C4 tá ok. Câmera prova de balas pronta. Alarme em posição. Alarme de proximidade ativado. C4 detonada. C4 ativada. Refém tá com a gente. Recuperando refém. Resgatei refém. Lança neles. Equilibrando o campo de ação. Janela protegida. Janela bloqueada. Drone ativo. Olha o dispositivo. Taquei o dispositivo. Ah lá. Toma essa. Belas palavras. Mas inúteis. Se sempre perde todo esse tempo. Achei um. Encontrei um deles. Claymore em posição. Claymore ok. Plantando Claymore. Claymore ativada. Não pode correr. Parede reforçada. A carga tá pronta. Taquei uma flash. Cegando eles. Granada flash. Trocando carregadores. Repondo carregadores. Repondo carregadores. Repondo carregadores. Granada de impacto neles. C4 pronta. Plantando C4. O escudo tá pronto. Plantei o alarme. Aguenta firme. Já volto. Não morra. Fica aqui e não me questione. Me segue. Fica comigo. Arame farpado em posição. Frague neles. Refém tá com a gente. Caminho bloqueado. A janela tá protegida. Mandando dispositivo. Mandando dispositivo. Fumaça no inimigo. Lançando granada de fumaça. Anda, me acompanhem. Morte certa. Tô botando reforço no piso. Tô reforçando o piso. Tá de zoeira, né? Que piada. Sem balas. Inimigo avistado. Caralho, granada. Não pode fugir de mim. Ninguém foge de mim. Inimigo eliminado. Parede fortalecida. Parede protegida. Fica de pé e mostra do que é feito. Plantando carga de demolição. Hora de demolir. Granada flash. Vou cegar os caras. Recarregando munição. C4 tá ok. C4 pronta. Escudo preparado. Ativando câmera. Prova de balas. Montei a câmera. Prova de balas. Alarme de proximidade em posição. Corre, corre. A gente tem que ir. Detonando C4. C4 detonada. Detonando a C4. Arame farpado posicionado. Lançando granada frag. Resgatando refém. Refém em nosso poder. Quarta protegida. Vamos equilibrar as coisas. Vamos botar eles pra correr. Drone operante. Drone ativo. Dispositivo lançado. Jogando fumaça. Eu não hesito. Atentos para a demolição. Terceiro andar. Quarto andar. Quarto andar. Porão. Primeiro andar. É por isso que as partidas demoram tanto. Tá que pariu. Que ineficiência. Sem munição. Fogo amigo. Não atirem. Alvo localizado. Achei um deles. Caralho. Granada. Que peninha. Carga de demolição fixa. Se preparem pra demolir. Carga de demolição preparada. Flash no ar. Repor munição. Impacto neles. Dispositivo armado. Ativei o dispositivo. C4 neles. Escudo posicionado. Câmera instalada. Câmera instalada. Alarme ok. Alarme instalado. Fixando alarme de proximidade. Plantando alarme. Não se mexe. Não adiante. Espera aqui. Detonando explosivos. Detonando a C4. Arame farpado instalado. Tô posicionando o arame. Toma frag. Barricada pronta. Disparando a LV. Barricada na janela. Drone pronto. Granada de fumaça. Faria isso o dia todo. Alguém mais quer levar? Eles não aprendem. Isso é ridículo. Sem munição. Tem um pertinho do barril. Tão repondo carregadores. Mina Claymore a postos. Claymore tá preparada. Claymore pronta. Uma ameaça a menos. Tentaram fugir. Carga de demolição pronta. Repondo munição. Repondo munição. Toma uma de impacto. Toma uma de impacto. C4 a postos. C4 a postos. Câmera em posição. Câmera ativada. Alarme em posição. Fica aqui. Se abaixa. Não saia desse lugar. Andando. Tô detonando. C4 detonada. Arame farpado pronto. Refém resgatado. Barricada tá pronta. A janela foi bloqueada. Drone pronto. Dispositivo pronto. Olha o dispositivo. Fumaça no inimigo. Curvem-se pra mim. Quem é agora? Não desperdiça meu tempo. Detonando carga. Se preparem pra explosão. Forão. Alvo localizado. Claymore em posição. Abati um. Morte certa. Parede reforçada. Na próxima se vira sozinho. É a sua última chance. Carga postos. Carga de demolição pronta. Granada flash. Repondo o carregador. Aí vai granada de impacto. Dispositivo pronto. Equipamento pronto. Plantando C4. Escudo preparado. Montando a câmera. Câmera prova de balas ativada. Alarme ativado. Não sai do meu lado. Anda. Por aqui. Detonando explosivos. C4 detonada. Vou detonar. Arame farpado ok. Recuperando refém. Refém em nosso poder. Lança neles. Derrubando a defesa deles. É o meu sinal. Pronto. Janela bloqueada. Preparando o drone. Lançando o drone. Aí vai o dispositivo. Dispositivo a caminho. Lançando fumaça. Se esforça. Sinto por você. Terceiro andar. Primeiro andar. Primeiro andar. Acabou a munição. Fiquei sem balas. Aliado. Cessar fogo. Granada. Granada inimiga. Alvo recarregando. Claymore tá preparada. Plantando uma Claymore. Claymore pronta. Mina Claymore apostos. Cuidei do trabalho. Não vou perder por tua causa. Se preparem pra demolir. Granada flash. Repondo munição. Repondo o carregador novo. Aí vai granada de impacto. Impacto neles. Equipamento pronto. C4 colocada. Plantando o C4. Instalando câmera prova de balas. Alarme instalado. Não sai daqui. Rápido. Vamos nessa. C4. Detonando o C4. Detonando explosivos. C4 ativada. Lançando granada frag. Mandando granada. Lançando frag. Lançando granada. Porta protegida. Disparando o LV. Disparando o LV. Lançando o drone. Dispositivo em ação. Lançando granada de fumaça. Atentos pra demolição. Detonando. Detonando. Quarto andar. Alvo detectado. Mina Claymore a postos. Isso. De pé. A carga tá pronta. Cegando os caras. Granada flash neles. Lançando granada flash. Repor munição. Recarregando munição. Dispositivo ativo. C4 preparada. Armando escudo. Preparando escudo. Tô de escudo. Não se mexe. Arame farpado pronto. Arame farpado instalado. Arame farpado posicionado. Arame farpado foi instalado. Refém a salvo. Refém tá com a gente. Aí vai o dispositivo. Lançando fumaça. Lançando fumaça. Vê se melhora. Detonando a carga. Detonando. Detonando a carga. Acabou a munição. Alvo detectado. Inimigo localizado. Inimigo localizado. Alvo detectado. Inimigo localizado. Mina Claymore pronta. Fraco. Perderam mais um. Acabei com ele. Levanta. A carga tá pronta. Tá pronta a carga. Preparando carga. Flash neles. Granada flash no ar. Recarregando. Repondo carregadores. Impacto neles. Granada de impacto neles. Armando dispositivo. Dispositivo. Dispositivo operante. Instalando câmera. Prova de balas. Plantando alarme. C4. Detonando explosivos. Arame farpado ok. Fixando o arame farpado. Toma a frag. Caminho bloqueado. E a carga tá pronta. Bora acabar com seus brinquedos. Barricada na janela. Mandando dispositivo. Mandando dispositivo. Lançando granada de fumaça. Granada de fumaça. Você não dá pro cheiro. Nem pra dificultar um pouco. Piso reforçado. Reforçado. Se preparem pra explosão. Quarto andar. Alvo localizado. Alvo detectado. Alvo localizado. Alvo localizado. Não tenho tempo pra isso. Claymore preparada. Plantando Claymore. O inimigo já era. Fácil demais. Eliminei um. Hora de demolir. Plantando carga de demolição. Carga de demolição preparada. Granada flash no ar. Flash no ar. Repondo carregadores. Tô recarregando. Aí vai carga de impacto. C4 pronta. C4 pronta. Escudo pronto. Alarme de proximidade ativado. Preparando alarme de proximidade. Fica aqui. C4 ativada. Arame farpado em posição. Lançando granada. Frague neles. Recupere refém. A porta tá bloqueada. Destruindo suas defesas. É hora da explosão. Aprontando o trone. Mandei dispositivo. Mandando dispositivo. Lançando fumaça. Fumaça neles. Amadores. Como deve ser. Detonando agora. Segundo andar. Primeiro andar. Primeiro andar. Não se mete comigo. Isso. Vamos ficar parados sem fazer nada. Genial. Cessar fogo. Cessar fogo. Granada. Parede pronta. Aceite as consequências. Carga de demolição fixa. Hora de demolir. Flash neles. Pegando munição. Repondo carregadores. Repondo munição. Repondo carregadores. Recarregando. Granada de impacto. Granada de impacto. Dispositivo ok. Usando equipamento. Usando equipamento. Toma C4. Coloquei a câmera. Câmera prova de balas a postos. Câmera em posição. Câmera preparada. Preparando alarme de proximidade. Fica aqui. Me segue. Corre agora. Corre. Detonando. Tô posicionando o arame. Arame farpado ok. Lançando granada frag. Lançando frag. Toma frag. Refém recuperado. Pronta pra lança. Lá vai fumaça. Joguei uma de fumaça. Lá vai fumaça. Tô botando reforço no piso. Segundo andar. Prova seu valor. Eu te deixo aqui. Achei um deles. Alvo detectado. Granada. Se abaixa. Inimigo recarregando.